Música Oi, e vou ensinar pra vocês um omelete de um jeito um pouquinho diferente, muito fácil de fazer e tem um sabor, sabe, sem igual, ok? É fácil, fiquem aí, vocês vão aprender como é que faz rapidinho Podemos virar os ingredientes agora, ok? Demorou Como todo omelete, a gente vai precisar de ovos No caso, pra esse aqui eu vou usar só dois Mas se você quiser um omelete mais graúdo, um pouco mais grosso, vai pedir afins Você pode usar três Não recomendo mais que isso Não recomendo menos Três é o limite, dois ficou bom Um fica muito raso, ok? Sal Eu peguei essa quantidade de sal aqui, a gosto Podem colocar quanto sal vocês acharem melhor Vou usar cheiro verde Salsinha e cebolinha picada Pimenta do reino Eu acho muito importante usar pimenta do reino Porque dá um cheiro, dá um gosto legal no omelete E manteiga Vocês podem usar margarina, não tem importância Eu prefiro usar manteiga Porque eu já tinha comprado mesmo E o gosto, ela dá um salzinho a mais Ela dá uma consistência diferente no omelete Então, manteiga seria melhor pra fazer Mas se tiver só margarina, não tem problema Fica bom do mesmo jeito É importante também, pessoal, lembrar que se vocês tiverem uma frigideira antiaderente É melhor Porque pra fazer esse omelete a gente precisa que ela não fique grudada aqui Certo? Só tem alguns detalhes nessa omelete que são importantes de dizer Vou fazer o seguinte Com uma colherzinha Pegue uma colher que é melhor Porque o garfo vai fazer espuma E a gente não quer fazer espuma nesse omelete Pegue uma colher E batam os ovos com as claras Só o suficiente pra misturar as gemas E não perder a liga da clara A gente quer que misture só isso Se fizer espuma a gente vai acabar fazendo uma omelete muito aguada Batendo aqui Aqui ó Misturou as gemas Eu tenho a liga da clara Tá bacana A gente vai jogar aqui dentro Sal A gosto, como eu disse Acho que é o suficiente, senão vai ficar muito salgado E pimenta do reino, como eu disse também Isso aqui vai, vocês puderem sentir o cheiro desse pimenta do reino Bate mais um pouquinho Tá feita a mistura do ovo Pessoal, é o seguinte Pra fazer esse omelete É importante que a frigideira esteja numa temperatura até quente Eu faço em fogo médio Porque o fogo alto ele vai queimar o omelete O fogo baixo ele não vai cozinhar direito do jeito que a gente quer Fogo médio, médio pra baixo Acho aconselhado, tudo tranquilo, certo? O segredo aqui vai ser o seguinte A gente vai usar manteiga pra untar a nossa frigideira Você tem que colocar manteiga na frigideira Quando ela estiver quente o suficiente pra isso Como vocês vão saber que a frigideira está quente pra isso? Você vai colocar a mão E quando você não conseguir ficar muito tempo com a mão aqui Porque ela vai estar na temperatura certa, ok? Aqui Já está numa temperatura legal Eu vou usar essa colher aqui De chá, de café, algo assim, mas acho que é de chá Eu vou usar uma ou duas dela pra poder untar a frigideira Certo? Aqui É importante que você passe em toda a frigideira Pra untar a área dela inteira E que a manteiga derreta sem que ela mude de cor Porque se ela mudar de cor é porque você queimou a manteiga E a gente não quer que isso aconteça Inclusive eu uso essa aqui de plástico que é pra não riscar a frigideira antiaderente Ok? Untada com manteiga A gente vai com o nosso ovo temperado E põe Se vocês quiserem aumentar um pouquinho o fogo Eu vou aumentar um pouquinho aqui Pra fazer um pouquinho mais de pressa Mas se não, podem fazer com paciência Fiquem tranquilos Essa colher aqui eu usei pra mexer os ovos Eu vou usar essa mesma colher Pra poder fazer um negocinho aqui Que vai ser o segredo dessa omelete Quando a omelete estiver dando uma fritada Você vai pegar essa colher E vai puxar a omelete pro lado Por quê? Essa parte que fritou vai ficar do fora Essa parte do ovo cru que tava vai começar a fritar E a gente quer deixar isso aqui de uma maneira mais uniforme Tudo bem? Espera mais um pouquinho Repete o processo Até que Você vê que o ovo vai fritar Meio que de uma maneira uniforme Tudo bem? Pode ir remexendo a frigideira Sem medo De ela ficar bagunçada E etc E afins Porque é ideia A ideia é que o ovo fique bagunçado mesmo Tudo bem? Diferente, né? Sim A aparência dela Nesse momento É uma frigideira Cheia de um ovo Remexido E aparentemente feio Mas é a ideia Que ela seja assim mesmo O interior dela Pode ficar meio cru Não tem problema A gente vai fazer o seguinte agora O cheiro verde Que a gente tinha pego antes Vai espalhar um pouquinho Não precisa espalhar muito A gosto também E pega o omeletinho Vira 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 E essa parte aqui Que tá pra baixo Deixa ela no cantinho Aqui da frigideira Pra ela pegar uma forma mais arredondada Perto do fogo Ok? Cozinhou tudo A gente vai pegar o nosso prato agora Vou até desligar o fogo Aí vai Vamos pegar o nosso prato Pegar essa frigideira Com o omelete A gente não vai deslizar ela Pode fazer isso Mas eu prefiro Pra ver se ela fica um pouquinho mais bonita Vira ela Aí Você também pode fazer o seguinte Pegar aquela colherzinha Que você passou a manteiga Pegar mais um pouquinho de manteiga Colocar suavemente Aqui em cima do omelete E E espalhando a manteiga Pra ela ficar com brilhinho Pra ficar com gostinho Mais interessante Ok? Vou deixar ela aqui no centro Porque ela vai derreter Bonitinha Pode finalizar com um cheirinho verde Certo? E Se tudo correu bem E eu espero que tenha corrido bem Essa omelete ficou Tostada por fora E suculenta por dentro A gente vai saber só provando Deixa eu pegar uma Faca Ai Beleza Pro teste do omelete Eu vou fazer o seguinte Vou cortá-la bem aqui Muito bem Vocês conseguem ver Que o interior do omelete Ele tá todo remexido Ele não é como se eu tivesse feito Um ovo plano E virado ele Essa é a ideia do nosso omelete Que ele fique todo remexido por dentro Pra manter a suculência E dá pra ver Que por fora Ele tá bem tostadinho Mas por dentro Ele tá amarelinho E vamos ver A suculência dessa omelete A Você vai ir pro pessoal Se inscrever no canal Aqui pessoal Vem Suculenta Certo? Cara É muito bom Não tem segredo O omelete Porque É muito boa Muito fácil Certo? Vou deixar o resto Pra ele comer O pessoal aqui comer Porque eu como todo dia E daqui a pouco Eu tenho que almoçar também Mas gente Agradeço muito Que vocês tenham visto Esse vídeo Visto essa receita Foi muito bacana Pra mim ficar aqui hoje Na frente da câmera É uma sensação Totalmente diferente Muito legal Receita essa Agradeço por tudo Façam Comam Aproveitem E tchau tchau Aê